Ele é o homem que teve o poder de andar sobre o mar Ele que pode fazer o mar se calar Os momentos que abrem testar te vier, te afogar Ele vem com total autoridade e manda ao mar Ele é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez o caminho do meio de mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o rio da vitória Comprar te ver sem clamar e tudo é atravessar Comprar este homem com fé sobre a linha de o mar Não venha ver o brilhão de nada sem parar Oh, Deus vai te atravesar E você vai reivindicar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o rio da vitória Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o rio da vitória Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o rio da vitória Toda vez que o mar da lei não tiver que passar Chome o outro da senhora e para te ajudar Lembra essa mensagem que você tem a viver Outra somagem que ouve, ele vem morrer Se passar o canto, o fogo não vai te ver mal Se nas a mesmas passarem, não vão te acordar Faça todo o ensaio e o mar da cabeça E no nome do Senhor, o rio é de vitória No nome do Senhor, o rio é de vitória No nome do Senhor, o rio é de vitória No nome do Senhor, o rio é de vitória